Uma semana de debates organizada pelo BNDES discute a retomada da economia no Brasil após a pandemia. A semana BNDES Verde reúne especialistas, iniciativa privada e governo federal no debate de temas diferentes, como a proteção da Amazônia, boas práticas ambientais, sociais e de governança e a instalação de uma infraestrutura sustentável no país. No primeiro dia do evento, o presidente do BNDES destacou a importância do Brasil na economia verde mundial. Que bom que até que enfim que o mundo está buscando ativo verde sustentável, que isso no Brasil a gente tem de sobra. Então vamos aproveitar esse momento que é um momento muito especial, muito oportuno para o Brasil, é bom para a gente, para quem faz negócio, para o governo, para as pessoas, então para todo mundo que está aqui nesse território maravilhoso, é um momento histórico, vamos aprender, debater, estudar e ter lucro, ganhar dinheiro, fazer negócios. A presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás explicou que é preciso deixar para trás o falso dilema sobre escolher entre crescer economicamente ou proteger o meio ambiente. Eu acho que a sociedade hoje não vê outra forma de crescimento que não seja preservando os nossos ativos ambientais e sabendo mitigar os impactos que as nossas atividades, digamos assim, mais emissoras ou mais impactantes tenham sobre ele. Este pesquisador de uma organização que realiza pesquisas sobre o crescimento econômico, humano e ambiental em mais de 60 países afirmou que investir na economia verde e na agricultura sustentável é lucrativo. Não é à toa que você tem desde a Alemanha, a Coreia do Sul, a China, fazendo uma aposta na recuperação e na sustentabilidade como eixo desenvolvimento.